A CIDADE NO BRASIL 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 Por exemplo, quando a gente fala de comunidades As espécies que coexistem em determinado local Elas compartilham alguns processos Ou interagem de determinadas maneiras Por exemplo, pode ser a associação de um animal com a planta Para polinização, para dispersão Para predação ou parasitismo Então a gente tem vários processos que acontecem entre as espécies A mesma coisa a gente também observa nas paisagens Existem processos que determinados ecossistemas fornecem para a paisagem Por exemplo, os serviços ecossistêmicos Então esses processos estão associados com o conceito de biodiversidade E para facilitar, nós vamos adotar esse conceito de que a paisagem É um dos níveis de organização da biodiversidade Vamos lá Bom, como que surgiu a ecologia de paisagens? Na verdade nós temos duas escolas, por assim dizer A mais antiga é uma escola europeia Ela surgiu no final dos anos 30 do século passado Especificamente na Alemanha Quando esse pesquisador sugeriu o termo ecologia de paisagens Mas ele estava muito mais preocupado com a identificação do espaço ocupado pelo ser humano E coincidiu, nós estamos falando de um período pré-segunda guerra mundial, né? Em 1939, onde as tecnologias de mapeamento do espaço Por fotografias aéreas a partir de aviões Isso começou a ser uma coisa bastante frequente Então esse pesquisador viu com bastante interesse Essa oportunidade de usar fotografias aéreas para caracterizar o espaço Especialmente o espaço onde o ser humano ocupa Então a escola europeia tem uma característica, uma pegada muito forte Sobre a ocupação humana no espaço E hoje em dia nós sabemos que nós temos diferentes tecnologias para mapear a superfície do planeta Diferentes satélites, alguns comerciais, outros de livre acesso Alguns com resolução espacial, vou falar um pouco sobre resolução já já Mas alguns com resoluções espaciais bem detalhadas Outros mais grosseiros, aplicados a questões regionais Então hoje em dia é muito fácil a gente usar ou contar com a tecnologia de estenseamento remoto Para fazer o mapeamento da biodiversidade ou dos ecossistemas Ou de como nós usamos o espaço no planeta Então para cada tipo de satélite nós temos uma aplicação bastante específica Bom, como eu falei, na visão inicial da ecologia de paisagem na Europa A paisagem foi vista como o lugar do ser humano Então o lugar que o ser humano ocupa é denominado como paisagem Então nós estamos falando aqui da apropriação do espaço pelo ser humano para moradia Para produção de alimentos, para manutenção dos recursos necessários Então a paisagem é vista nessa escola europeia mais antropocêntrica De uma maneira mais antropocêntrica Então o ser humano é o grande definidor e determinador dos processos que acontecem em uma paisagem Por esse motivo que é muito fácil encontrar na literatura O termo paisagens culturais Que é a aplicação exatamente da cultura humana Num espaço onde ele interage com a natureza Mas modificando a natureza de acordo com o seu interesse Então a escola europeia é mais voltada para essa parte de organizar o espaço Planejar a ocupação Então ela tem uma abordagem mais geográfica Por conta desse tipo de como ela iniciou Mas também é mais do que esperado esse tipo de abordagem Porque a Europa é uma região do planeta que a colonização é bastante antiga Então são regiões muito alteradas A outra escola que vale a pena mencionar é a escola norte-americana Ela surgiu nos Estados Unidos No final entre os anos 70 e 80 Mas foi mais uma resposta à crise da biodiversidade Que começou a ser determinada pelos pesquisadores Por biólogos da conservação Por conservacionistas Por pessoas preocupadas com a grande diminuição da biodiversidade no planeta Então a gente chama isso de crise da biodiversidade Porque a gente tem sinais de que as populações das espécies estão diminuindo As espécies estão desaparecendo de determinadas regiões Nós temos vários registros de espécies já extintas por conta da ação do ser humano Então o surgimento da ecologia de paisagens nos Estados Unidos Aconteceu mais em resposta a essa crise da biodiversidade E coincidiu também no final dos anos 60 Dois pesquisadores Eles trabalharam muito com modelos de biografia de ilhas Onde espera-se que pelo menos o tamanho de uma ilha E a distância do continente São fatores que determinam a quantidade de espécies que podem existir em uma ilha Então esses princípios Também vou reforçar mais para frente Esses princípios começaram a ser aplicados na versão que eu chamo A versão terrena da biografia de ilhas Começaram a ser aplicados para tentar verificar como lidar com as rápidas e grandes alterações Que estavam sendo observadas Que a gente ainda observa hoje em dia Então a aplicação da teoria do equilíbrio dinâmico em ilhas Aconteceu de maneira quase que automática Os pesquisadores lideraram esse processo nos anos 80 E esse pesquisador, o Richard Forman Ele foi um dos que começou também a pensar mais adiante Tentar organizar o que seria uma ecologia de paisagens mais voltada para a biodiversidade Mais voltada para a ecologia Então ele também começou a organizar um evento na época para poder fazer isso Então a ideia básica desse primeiro passo De organizar o que seria uma ecologia de paisagens mais ecológica Foi exatamente pegar os princípios da biogeografia de ilhas Uma área totalmente diferente E aplicar esses princípios em regiões terrestres Onde os fragmentos de vegetação nativa que foram deixados em regiões muito ocupadas Que aqui é representado nessa figura da esquerda Seriam equivalentes às ilhas Então a distância e o tamanho de ilhas Que foram modeladas nessa figura aqui da direita Onde ilhas próximas e grandes tendem a ter mais espécies do que ilhas pequenas e distantes Então esses princípios foram aplicados Para tentar entender o processo de fragmentação e perda de habitat no ambiente terrestre Hoje em dia Parte dessa crise A crise continua ocorrendo Um relatório recente do WWF Que é o relatório do Planeta Vivo Só para mostrar alguns indicadores De como a interferência humana Está atingindo uma escala tão grande Que algumas pessoas até chamam Querendo mudar o nome do período para antropoceno O período que a gente está equivalendo A nossa interferência está equivalendo a uma grande força geológica da natureza Mas por exemplo A redução de populações de espécies Tendo como base O ano base de 1970 Quando o Brasil foi tricampeão de futebol Mas aí Foi por causa disso que Que marcaram esse parâmetro Mas hoje Quase 70% das espécies De vertebrados Mamíferos, aves, anfíbrios, peixes e répteis Declinaram em termos da quantidade Do tamanho das suas populações A mesma coisa com recursos hídricos Então nesse segundo mapa Da segunda gráfica da direita Que 85% dos recursos hídricos Incluindo a biota cósmica Tem declinado De maneira assim Consistente E até um momento indeccionável Então a crise da biodiversidade É exatamente essa percepção De que a nossa intervenção Está muito forte no planeta Bom Então Nessa visão A ecologia de paisagens Eu costumo falar Ecologia de paisagens Não dá paisagens Porque dentro da ecologia A gente tem ecologia de comunidades Ecologia de populações Ecologia de ecossistemas Então nada mais natural Que a gente também trate Como ecologia de paisagens Então a escola norte-americana Que também Ela é replicada na Austrália Em vários países da Europa Na China Aqui na América do Sul Então É o estudo das paisagens alteradas O foco é A paisagem é o lugar das espécies Então é uma abordagem mais voltada Para planejar a conservação Uma abordagem mais ecológica Bom A ecologia de paisagens Ela tem Várias aplicações Para tentar solucionar Esses problemas Então Existem Linhas de pesquisas diversas Trabalhando com a Conservação da biodiversidade Com serviços ecossistêmicos Com a questão de doenças emergentes Então a gente tem vários exemplos De como a alteração Do espaço A alteração Da paisagem Favorece O aparecimento De epidemias De grandes doenças Por exemplo Nós temos rata virose Nós temos Hebre amarela Nós temos malária E recentemente A Covid Então o aumento do ser humano Em contato com a natureza E a degradação Leva ao surgimento Dessas doenças Mas também Planejamento territorial Dessas climáticas Ou seja Tem uma série de aplicações De estudos voltados Para Ou que abordam A ecologia da paisagem Então Dentro dessas áreas de aplicação Uma das Que é realmente Mais preocupante Na atualidade Especialmente No caso do Brasil É a perda Dos ecossistemas Nativos Especialmente florestais No caso da Amazônia Que é a preocupação global E O primo pobre Do interesse Da conservação É o cerrado Que tem uma taxa De desmatamento De conversão Ou seja Mudança da sua estrutura Muito mais expressiva E significativa Do que a própria Amazônia Mas Toda atenção É dada para a Amazônia Mas exatamente Essa alteração Da estrutura Tem consequências Muito Muito graves Que a gente Talvez perceba Somente No futuro próximo E eu gosto muito De ilustrar Como que a alteração Da paisagem Influencia Os organismos Então Estou trazendo um exemplo Aqui de uma espécie De pica-pau Que é um pica-pau Que ocorre no Sudoeste dos Estados Unidos Mas nós temos aqui No Brasil Uma espécie Desse gênero Que a gente chama aqui De Benedito Melanerpsis Flavifrons Mas essa espécie aqui Em particular Ela é bastante curiosa Porque ela se organiza Em grupo Então eles tem o costume De armazenar Sementes De carvalho Na casca De várias árvores Eles podem armazenar Até 30 mil Sementes Numa única árvore O grupo faz isso Que Como souberam Esse número Eu Para mim Isso é a típica atividade Estagiário Quando o estagiário Ela contar Quantas sementes Tem na árvore Mas esse gráfico aqui Da esquerda Mostra O resultado De um modelo De viabilidade populacional Quando você Combina Parâmetros Como Quantos filhotes Produzem Qual a idade Máxima De vida De um animal Quando ele começa a reproduzir E assim por diante Qual é a taxa de mortalidade Então Você bota esses parâmetros O modelo indica Se essa população Tende a ser estável Você está aumentando Ou está declinando Então eles fizeram uma modelagem E essa Uma das populações Desse IPKV Ele O modelo Mostrou que Com um pouco mais de 30 anos Ela vai desaparecer Mas Quando eles simularam O ingresso De indivíduos Na população Eles viram que A persistência E a viabilidade Dessa população Aumenta bastante Então Com um Indivíduo Chegando por ano Ela não Não declina Mas a partir de 3 indivíduos Ela pode persistir Indefinidamente Então A movimentação Dos organismos É um aspecto importantíssimo Na paisagem Porque ela Ela pode garantir A persistência Das populações Em ambientes alimentados Bom Além da Atuação humana Existem diferentes fatores Que influenciam E que pode mudar Temporariamente A estrutura De uma paisagem Por exemplo A ação do vento Da água De animais Do fogo Do próprio ser humano E Com isso Nós temos paisagens Que elas Às vezes elas são diferentes Mesmo estando próximas Porque depende muito Da topografia Da existência de barreiras Do tipo de hidrografia Da cobertura vegetal Posição geográfica E assim por diante Então É Quando a gente estuda A paisagem A gente estuda Exatamente essa estrutura Diferenciada E Não é só o ecólogo Que trabalha Com ecologia de paisagens Tem vários profissionais Que estudam De diferentes maneiras Como que uma paisagem Influencia Ou interfere No ser humano Pode ser um geógrafo Um geólogo Um sociólogo Ou um psicólogo Hoje em dia tem muito Trabalho com Estudando Como que o ser humano Se comporta Enquanto a natureza Mas pode ser um climatólogo Então Alguém que trabalha Com o seu seu ambiente remoto Engenharia florestal Ou seja Tem várias profissões envolvidas Quando a gente fala De ecologia de paisagens Não é exclusividade De nenhuma área É uma área também Que tem um volume De artigos E uma publicação Bastante grande Então A gente fez Um levantamento Na Web of Science Que é um repositório De publicações De vários jornais E procuramos Pelas palavras Landscape E ecologia Ou então Landscape Ecology Então Entre 85 e 2021 Foram recuperados Mais de 44 mil trabalhos Existe uma relação Óbvia Entre O avançar dos anos E o número de trabalhos Ou seja Quanto mais A gente avança Trabalhos recentes De anos recentes Mais trabalhos São encontrados Porque tem mais pessoas Trabalhando com isso E isso é bastante bom Mas existe uma relação Bem significativa Entre Números de trabalhos Publicados E o tempo Mas uma coisa interessante Que a gente detectou Mas eu ainda não descobri O porquê Em 2005 2004 2005 Houve uma mudança No padrão Que a curva Mudou bastante Então o número De trabalhos publicados Mais recentemente É muito maior Do que anteriormente Ainda não sei o que aconteceu Mas isso é bom Ou seja A gente tem uma média anual De mais de 2 mil Trabalhos publicados Nessa área Então não faltam exemplos Para a gente procurar Na literatura Quando a gente olha Publicação por países Obviamente os Estados Unidos É o país que tem maior Volume de publicação Depois a Alemanha Mas o Brasil aparece aqui O Brasil está aqui Junto com a França Com a Espanha Então nós temos lá Mais de 2 mil trabalhos Publicados por lá Ou seja O Brasil é Um país que publica Realmente Relativamente bem Sobre ecologia de paisagens Quando a gente olha As áreas Quando esses trabalhos Estão sendo publicados Obviamente A área da ecologia Domina Mas também tem a área De ciências ambientais A área de geografia física A área de conservação Da biodiversidade A área de área florestal Então tem várias áreas Que publicam com o tema Ecologia de paisagens E para ver um pouco Das tendências atuais Nós pegamos Os 500 trabalhos Mais recentes De 2023 e 2022 E traímos as palavras-chave E fizemos esse gráfico de nuvem De palavras Para ver quais são as tendências Do que os trabalhos Estão publicando Então a gente vê que Serviços ecossistêmicos É um dos principais temas E preocupações De entender como Que nós estamos afetando Serviços ecossistêmicos Ou como nós podemos Nos beneficiar disso Ecologia do movimento Ou seja Como os organismos Eles enfrentam Os obstáculos E como eles se comportam Nós vamos ter Uma aula específica Sobre isso Obviamente A conservação da biodiversidade O planejamento A conservação O saneamento remoto Então tem vários temas Estão assim Os temas quentes Dessas tendências Da ecologia de paisagem E bom Isso foi para dar Uma primeira visão Do que é ecologia de paisagem Então O que nós vimos Aqui Bom, primeiro Que ecologia de paisagem É uma ciência Espacialmente explícita Então a gente precisa Mapear padrões de processo Para entender Como que é Essa estrutura E a função muda Ao longo do tempo Nós vimos que O estudo da dinâmica Interação dos seus elementos Meio biótico E a biótica E a dimensão humana É uma área multidisciplinar E é bastante útil No mundo Em constante transformação E para a gente Dar essa primeira Refletida Sobre esse processo Então Nós colocamos aqui Uma questão Para ver se a gente Estimula um debate Que seria Qual é o aspecto Da ecologia de paisagem Que nós vimos aqui Que é mais relevante Para a sua área De atuação Você como profissional Como analista ambiental Que trabalha na área Então Quais desses aspectos Você acha que É mais interessante Para a sua área De atuação Essa é a nossa proposta De discussão Que platforms Que é mais importante Que é mais importante Obrigado.